salve salve rapaziada mais um vídeo pesadão aqui do canal tá eu e claudinho novamente hoje estamos saindo para a cura do claudinho não aguenta mais tá com cara de dor tá acabado tá com o pé furado a dor na costa a dor na costa e a gente tem que solucionar o problema do pé dele por isso que a gente veio até a gente ia no postinho mas parece que na farmácia vende um negócio que dá pra furar aquela bolha que nasce do pé quando você queima que pra quem não sabe o claudinho ele queimou o pé no carvão do churrasco em família caiu no chão carvão e não vi fui em si estou louco não resolvesse o problema que se está sem o caldinho não dá três dias que eu tô mancando já não aguento vai mancar toda muita mancada vamos pro hospital a gente vai ter que furar será que lá vai achar alguma coisa para desinchar esse pé então vamos lá chegamos aqui na farmácia e vão perguntar para o cara se tem alguma coisa segura que deve fazer em casa que daí chega lá o brunete vai virar um médico virou médico vai vai indo vai vai senhor é demora para descer viu costadinho lá ó eu não aguento mais ver ele mancar eu também vou indo deixa eu só achar a chave do carro aqui gente como que tá aí na cidade de vocês comenta aí tá frio porque hoje amanhã são frio demais aqui para quem não conhece é o centro de araçoiaba que a gente mora nunca grava aqui no centro a gente nem sai quase faltou a máscara né senhor grava aqui pra mim calma mãozinha na cintura e a cintura e rebolado rebolado vai dançando brunete piriguete ai não tô com vergonha que eu me pegar meu mas que eu senhor cláudio nem usa mais a máscara dos irmãos bert nem gosta da gente sabe por que você não me deu uma dessas mentirosa verdade calcada só tem a da antiga tá equivocada você tá equivocada bom galera vamos ver se a gente consegue achar um curativo aqui pra ele se não não vai dar certo tudo bem ele queimou o pé dele faz quanto tempo já que você queimou 3 4 dias 3 4 dias e daí tá tipo uma bolha a gente queria tentar furar nós mesmo pode furar ou até que não postinho ela faz tadinho ele tá assim a mancando gravando só eu aqui porque eu não posso mostrar ninguém pra beleza tudo bem posso junto tá brigado que eu não largo eu não largo meu caldinho de jeito nenhum tô louco que eu não conheço vocês nossa cláudio dá uma deixa o pessoal dar uma olhada antes eu não sei se meu pé é sujo e é feio mas o seu parece uma beterraba vai doer será mas não sei se dá pra furar ainda mas o dia que queimou 3 4 3 é que eu não consigo pisar lá no chão tô pulando dor na costa não tem nada não é rico de saúde só que o pé infelizmente ele queimou em carvão de churrasco eu não quero tentar furar mas eu queria que eu quero voltar não dá normal por favor da mãozinha se doido vai ter que segurar na sua mão vai filmar assim tá legal tô louco que que é não sei não dá pra mexer só a água que vai sair daqui só tem água e dentro ai não quero nem ver que azar né cláudio tava no churrasquinho em família aconteceu isso é previne eu vou fazer daqui também vou fazer um tiktok não vai reclamar de dor viu tá doendo já vai cortar o pé do claudinho fora aí gente cortando o pé do claudinho fora a reação dele nem tô sentindo agora senti e aí cláudio suave sim senhor só não tá gritando de dor porque tá do lado dele né é verdade é verdade vai apertar vai começar a sair água vou apertar não vou nem mostrar aperta assim saiu água vira assim ai parece que ele viu tirou tirou um peso de você tá doendo doendo ai meu não aguento meu cláudinho é muito engraçado nossa ele teve tempo para o chão de tanta água e agora ele tem que tomar alguma medicação ou não sim mas agora acho que vai conseguir pisar pelo menos no chão pisa no chão meu deus aqui eu vou andar de volta consegue andar com a áudio melhor um pouquinho mas tá melhor agora acho que agora em os dois três dias mais é mais é mais uma vez eu tô gostando tô adorando eu tô gostando de ver eu tô gostando de ver mudou outra legal né ai ele é assim mesmo ai cláudinho vamos ver se vai doer agora eu tô sentindo que vai doer cláudio tá doendo não tá doendo não tá doendo não estamos tirando a água a bolha ai tô louca ai cláudio ai cláudio bom vai tirar mais água agora de lá certo vamos ver se o cláudio vai conseguir andar se o cláudio não andar mais eu estou ferrado olha que legal a vista aqui ó e aí cláudinho saiu tudo a água olha eu até afundou a água até o buraco então tava 80% agora tá 80% tenta por pé no chão paulo ai pode só você né pra pisar no carvão ai que jorge eu vou por acidente eu vou por querer não foi sem querer pior que foi sem querer devia ter sido por querer pelo menos né pior que foi sem querer galera a gente tava no churrasco em família e ainda grudou o carvão em você sorte que a mão não sei como a mão no carvão né ele pegou com a mão carvão e tirou ai então é isso agora é o medicamento né é? faço uma pomadinha sai pisa ai pra dizer pisa com força e ai? tá só um pouquinho queimando só por causa do álcool né é agora é só medicação dois dias tá zero você comprou uma pomadinha que dois dias comprou? ah pomada já tem a gente comprou uma pomada que você que ele que receitou pra gente uma de queimadura ei cláudinho só dando trabalho pra família ele tem que se curar que senão ele não consegue mais sarrar ai gente vamos ver se vai dar tudo certo trouxe o cláudio pro passeio em família você tem que ser amigo dos seus amigos assim tratar eles como se fossem seu melhor amigo porque tudo que você faz de bom na sua vida você colhe em dobro então faça o bem tenha um amigo que você confie que seja pra vida toda mas cuidado nem todos são seus amigos as vezes vai ter muita gente que vai fingir que é seu amigo as vezes o seu melhor amigo vai querer passar a perna em você então não confie em todo mundo confie claro a gente tem que ter amigo mas confie primeiramente no seu pai e na sua mãe eles sim só querem o seu bem ó filosofei Claudinho feliz da vida sarradinha sarradinha ó 12 horas e 5 minutos pelo que eu vi ali ele vai ter que tomar um remédio de 12 em 12 horas durante 5 dias oi? pego o que eu não faço pelo Claudinho compra um chiclete pra mim Claudinho? sim obrigado um chiclete pra ele tem que fazer uns pedidos de vez em quando também né galera vou entrar aqui no carro porque tá muito frio e assim que ele voltar a gente conta pra vocês tudo que vai ter que ser feito pelo que eu vi ele vai ter que tomar esse remédio durante 5 em 5 dias não 12 em 12 horas durante 5 dias mas resolvemos o problema não vejo a hora de chegar lá e contar pro pessoal da casa que deu tudo certo a gente tava preocupado com ele e a gente queria que voltasse tudo ao normal logo lá ele voltando vai Claudinho lindo comprou meu chiclete senhor? ó o senhor tem um presentinho pra o senhor viu? por me trazer aqui viu? ah obrigado muito obrigado viu senhor ó o chicletinho ó ele passou um remédio aqui pra tomar e a cada 12 horas 5 dias 5 dias vamos lá chegar lá pro povo e falar o que aconteceu isso aí viu furamos a bolha do Claudinho furamos a bolha do Claudinho do quadradinho do quadradinho rapaziada atenção 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 Claudinho corre pra cá o Claudinho voltou gente o pé está curado é clio bit dá loucura ó ai ok ai gravei tudo errado aqui no canal Eles estão de tic-toc Você acredita que eu torci o pé na hora que eu fui pulando? Eu vou tomar no remédio, viu? Mas vamos usar o remédio. Tá todo mundo ainda gravando tic-toc nessa casa, ninguém para mais. O vício pegou em todo mundo. Tô louca. Tic-toc mudou minha vida. César, você não sabe o que aconteceu agora no carro? Não tem muito nada. Olha isso aqui, eu já vou mostrar pra galera do YouTube também. Tô louca. Acho que é meu pé. Ó, não, aqui não. Aqui sim. Tic-toc mudou minha vida. Oi, tudo bem? Tic-toc mudou minha vida, tchau. Tic-toc mudou minha vida. Tic-toc mudou minha vida. Vou passar a senhora. Ela adora? Tic-toc. Tic-toc mudou minha vida. Meu Deus, no trânsito. Salva comigo então, Bertinho. Ai, você falha isso que eu fiquei... Você estava comigo? Eu fiquei equivocada. Mó fiscando do que eu fiz lá agora pra eles. Nossa. Faz uma sensação. Zé, a gente tava todo mundo... Eu fui lá na farmácia e o Claudio, o cara furou. Fui na farmácia? Fui na farmácia. Furou, tipo furou a bolha dele. Uuuuh, farmácia. Meu Deus. Saiu muita água pelo chão. Mas você viu? Eu filmei. Deixa eu ver. Eu filmei a água, que foi meio homogênea. Fui uma reação dele. Mas olha a cara dele, ó. Que ele fez aqui. Ei, Claudio. O bichão ficou com o olho engalado, Zé. Sério? Tadinho do cão. Maculhona, parece que é de Percy. Aquela garotinha. Enfim assim. Ah, rapaziada. Então, isso foi mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscreve. Mano, tá muito da hora esse canal. Só coisa aleatória, mas tô fazendo vocês felizes. Pelo menos eu tô sendo muito feliz com esse canal Bruno Berti. Então compartilha pra todo mundo a felicidade de morar aqui. Certo? E o sarrador tá lá em cima, sarrando. Deixa ele. Liga, ó. Então é isso, sarra comigo. Tamo junto. Vida boa. É nóis. Esqueça do like, por favor, que os adoram a mesa. Tchau. Tchau.